A Arte de Fazer Amigos Com Alexandre Rodrigues A Arte de Fazer Amigos esta semana tem o prazer de trazer até você Endereços Incertos Esse é o nome da exposição esperada há mais ou menos 4 anos Porque faz mais ou menos 4 anos que Daniel Escudeiro começou a se inspirar Para trazer essas maravilhas que você vai ter a oportunidade de ver hoje Aqui na exposição que acontece no Palacete dos Leões em Curitiba Galeria de Arte do BRDE É isso né Daniel? Daniel Espaço Cultural do BRDE Daniel é um prazer ter o Nar de Fazer Amigos Eu estou muito feliz por estar aqui junto com você E poder apreciar essas maravilhas como eu tinha dito Dessa série de obras que estão aqui E parece-me também que você também iniciou essa semana Uma exposição no Blue Tree, é isso né? Sim, eu estou com duas exposições individuais na cidade Uma no Blue Tree e outra aqui no Espaço Cultural BRDE Especificamente essa daqui é sobre o tema calçadas e ruas de Curitiba É um tema que eu estou pesquisando e desenvolvendo faz uns 4 anos mais ou menos É um espetáculo É um espetáculo Mas praticamente foi o primeiro tema que eu tive na minha vida Porque eu sempre fazia uma variação de trabalhos E o pessoal me cobrava muito Eu ter um tema próprio Para ser conhecido E um bom dia descobri que esse tema estava em qualquer lugar Nas ruas Nas ruas que eu ando Nas calçadas Você está aqui no Brasil fazem 35 anos, é isso? 35, se não me engano Mais ou menos isso Não sei Mais ou menos isso E no Paraná? Paraná agora faz 7 anos Mas eu já tinha morado Umas duas vezes antes Sempre me lembrava daquela cidade ordeira Sem engarrafamento nem nada E agora vim aqui e encontrei Encontrou quase tudo isso Tudo bagunçado Mas Curitiba é um lugar muito bom de se morar Eu já morei em muitos lugares do Brasil E realmente eu queria voltar para Curitiba da última vez É um lugar maravilhoso É gostoso É inspirador É um mercado não tão fácil para arte Mas é o berço de muitos artistas bons Temos muitos artistas aqui Que a gente gosta de estar sempre homenageando Mas Daniel Conta um pouquinho da sua história Você veio de Buenos Aires para cá E você começou com arte com qual idade? Ah, de arte eu nunca parei Desde criança que eu desenho Agora Eu procurei sempre viver de arte E na minha vida não deu Uma, duas vezes consegui Mas não dava certo Agora Que eu me aposentei da farmácia Eu estou me dedicando 100% à arte Uma boa 100% Esse é meu sonho, viu? Isso aqui Eu tenho inveja Eu tenho inveja das pessoas que podem dizer Eu, não que eu não tenha vivido Mas uma boa parte da minha vida Eu também me dediquei à arte Somente à arte É muito bom e ao mesmo tempo difícil Porque a gente tem que A gente tem que fazer a coisa acontecer Você tem que, né? É Isso é a parte mais importante, né? Porque não é somente fazer o trabalho Pintar Isso é E faz o artista Agora Tem que ver a outra parte A divulgação Porque senão Assim a gente não chega As pessoas Como é que faz? E tem outra coisa Tem o A gente que tem uma certa idade Tem uma coisa com a sociedade A gente vai deixar alguma coisa Para a sociedade Eu tenho essa preocupação Você vai fazer a história Você está escrevendo a história do Paraná Com esse trabalho maravilhoso Que você tem feito Sim E olha, gente Eu vou dizer uma coisa para vocês Eu estou impressionado Que eu havia visto só fotos Você chegando aqui na exposição Que eu quero Faço questão que você venha Até aqui É pertinho É no centro de Curitiba Para apreciar esses trabalhos Ou no Blue Tree Qual é? Que endereço quer do Blue Tree? É Lamei Alince Eu acho que número 70 Na primeira quadra Bem no centro Então Então você não pode perder É um convite que eu faço a você O desenho Ele é muito rico Os detalhes E eu vou dizer uma coisa Ele estava falando aqui Agora há pouco Que ele começou Não foi pelo desenho Sim pela pintura E foi descobrir o desenho De um tempo para cá Exatamente Eu fazia Quando criança Eu fiz um pouco de desenho Assombreado E esqueci Depois Na fase adulta Eu comecei a pintura Que é o que mais gostava E eu esqueci o desenho Eu fazia dois ou três rabiscos E já ia direto no pincel E faz uns dois anos Eu comecei a trabalhar mais Com desenho sobre tela E depois eu trabalho Com cores transparentes por cima Quando eu termino a parte de desenho A tela Você olha a tela Você acha que é uma fotografia Em preto e branco Por causa das sombras E a riqueza de detalhes E depois que eu começo com a pintura Mas eu não sabia que desenhava tanto Aí no ateliê do Viriato Que eu faço parte do ateliê do Viriato Todo mundo começou a lutar Eu falava que eu desenho muito E eu me toquei do desenho Porque o meu produto final Sempre foi uma pintura Eu sempre fiz pintura Eu não gosto de trabalhar no papel Então vendo o que as pessoas falavam Eu me voltei mais para o desenho Eu agora estou indo mais para o desenho Mas desenho sobre tela Com acabamento de pintura Então tá aí Você não saia daí Eu vou chamar os comerciais Nós já vamos voltar Enquanto isso Fica com as imagens aqui Dessa belíssima exposição A gente já volta Eu vou chamar os comerciais Eu vou chamar as imagens aqui Eu vou chamar as imagens aqui Eu vou chamar as imagens aqui Sempre inovando, a MV Contabilidade implantou o sistema de gerências de unidades contábeis para otimizar o atendimento aos clientes. Cada gerência possui uma equipe altamente especializada em assuntos do departamento pessoal, fiscal e contábil. Dessa forma, o atendimento passa a ser centralizado e o cliente tem fácil acesso a todas as soluções. Assim, fornecemos assessoria contábil objetivando o fortalecimento do cliente com equipe de profissionais qualificados visando o crescimento mútuo. MV Assessoria Contabil. Nós cuidamos dos números para você obter os melhores resultados. O Donto Bis. Sorrir também é arte. O Donto Bis. Avenida Salgado Filho, 1925 Guabirutuba. 3395 1199. Surpreenda-se! Os novos sabores do mar chegaram a Curitiba. Donasta Frutos do Mar. Comida saborosa, altíssima qualidade. Camarões, peixes, petiscos, saladas, sopas, carta de vinhos. De terça a sexta, jantar. Aos sábados, almoço e jantar. Domingos, almoço. Donasta Frutos do Mar. Surpreenda-se! Reservas 3016-7010.